Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo de nossa aeronave. Para que você tenha um voo agradável, pedimos que você esteja deixando seu like, deixando a sua curtida, comentando e compartilhando esse vídeo. Hoje nós estamos sobrevoando sobre o novo Mercado Felipe. Se você está chegando agora nesse canal através desse vídeo, não se esquece de se inscrever e saber que nós estamos mostrando parte da cidade da beira. Nosso intuito é estar aí mostrando a arquitetura, a cultura e a história da cidade da beira. Tem vários vídeos no canal que vale a pena dar uma conferida. Antigamente esse mercado era localizado próximo à Estrada Nacional nº 6. Mas devido a sua reestruturação, a população que estava muito próxima à estrada foi retirada porque estava correndo muito risco, acontecendo muitos acidentes. Então os ambulantes, as pessoas que vendiam aí naquele mercado foram tirados de lá e foram espalhados em alguns locais. Um desses locais foi aqui nesse pedacinho do SIX, onde aí vocês podem ver que as barracas ainda estão sendo construídas. O mercado está em fase de crescimento e tem muito potencial para estar crescendo. Conforme o mercado for desenvolvendo, nós vamos fazer novas filmagens para vocês verem como que vai ficar o novo Mercado Felipe. O mercado foi dividido em zonas onde as pessoas podem estar vendendo. Por exemplo, quem vende peixe tem a sua determinada zona. Quem vende calamidade, que são roupas de doação, também tem o seu local de venda. Então está bem dividido o mercado, está bem estruturado para que a pessoa, quando for comprar, possa ir em um determinado local e ele encontrar a sua variedade de oferta. Para os que são de beira, se quiser visitar o mercado, ele já está em funcionamento. E para você que pode estar visitando a nossa querida cidade, pode estar aí apreciando esse tipo de vendas aqui de Moçambique, na cidade da Beira. Se você gostou do nosso vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para a notificação para os novos vídeos. Está deixando aquela sua curtida e compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas possam conhecer. Deus abençoe e até a próxima.